Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Rieque Tchalvinego, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo o Zinho, o Pascoal, o Mauro Naves, falando aí sobre o Botafogo a goleada que o Botafogo aplicou em cima do Juventude, o Fogão atropelou 5x1 e agora vira a chave e na quarta-feira tem um universitário pela Taça Libertadores da América que só a vitória interessa pessoal, não tem outro resultado, o Botafogo tem que ganhar esse jogo de qualquer forma antes de soltar o vídeo aí, pra gente estar analisando, reagindo aquilo que o Pascoal, o Mauro Naves e o Zinho falaram do Fogão quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tudo do Fogão, tudo do Glorioso, você encontra aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Inspirado, jogando em casa na frente da torcida, é pra animar, Pascoal, com o Arthur Jorge, o que mudou nesse Botafogo? O Arthur Jorge ainda tirou pressão disso aí, na hora da entrevista coletiva o time ainda está se acertando, está buscando um formato, buscando gol, buscando se enquadrar dentro do que Savarino fez uma partida muito legal gol de falta de... que golaço, que golaço o Júnior eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que é difícil jogar contra um jogador forte fisicamente como ele é e com a capacidade que ele tem de finalização aí o Juventude não conseguiu segurar a pressão escutei até algumas entrevistas depois, os jogadores falando a respeito de que eles também ficaram impactados com a velocidade da bola e não conseguiam acompanhar muito bem o que eles estavam... o que estava acontecendo na partida esse é um lance que já começa com o impedimento, não é o jogador que vem de trás que está impedido é o jogador que sai no primeiro lance, que está na posição de impedimento, o Bandeira esperou a conclusão do lance pra poder marcar enfim, o Botafogo jogou o que a torcida esperava fez um jogo de acordo com o que o torcedor poderia imaginar a goleada é uma questão de requinte e do bom futebol apresentado e não perdeu outros gols, poderia ter feito mais o que me surpreendeu foi... o Bandeira perdeu esse daí é, o Bandeira perdeu não, tem outros até que o Botafogo vai desperdiçar oportunidades o que me chamou a atenção foi a fragilidade na marcação do time do Juventude que tem essa característica de marcação isso me chamou a atenção o Juventude muitas vezes não chegando na bola, não chegando no jogador e o jogador do Botafogo sempre um passo à frente, sempre chegando na frente coisa linda coisa linda, agora a bola pega na trave o goleirão o goleirão não dá, não dá pra isso ele não dá, tem que torcer como é bom ver o gol de falta, eu fico tão feliz como é bom ver o gol de falta bem batido assim, eu fico tão feliz você tem aqui o nosso amigo que fala, nem dois goleiros pegavam nem dois, acho que nem três nem três que ela pega no travessão, né Zinho sensacional parabéns para o Botafogo, acertou um bom jogo e conseguiu realmente superar um adversário que eu imaginava ser mais difícil mas que pecou muito na marcação estava sempre um passo atrás não conseguia fazer o trabalho não conseguiu executar aquilo que eu imaginava do Juventude o Juventude não tem time para ser goleado dessa maneira copiosamente como foi na partida de ontem inclusive fazia tempo, que o Roger acabou de chegar está com moral lá, foi para a final do campeonato, etc mas desde a Série B, que não tomava cinco gols o Roger justificou, e aí o Zinho que jogou disse, nós perdemos o jogo por causa dos oito minutos iniciais em que bobeamos e sofremos dois gols aí você pensa, ok, você sai perdendo dois a zero em menos dez minutos é difícil, mas você tem ainda muito tempo pela frente para tentar arrumar e você tomou mais três às dezoito são só o tempo de extensão ele achou que o time perdeu o foco ali em oito minutos dois a zero e que aí a coisa desandou mas teria tempo para acertar vai ter tempo agora de tentar uma recuperada porque o Juventude joga e o campeonato está só no começo você imagina, você ganha seis pontos que é difícil para ele, mas se ele ganha seis pontos já muda tudo, porque ele joga com o Atlético Paranaense lá em Caxias o Atlético Paranaense em Caxias, em casa não sei se é com o Atlético Mineiro, enfim, ele faz dois jogos em casa agora, dois jogos difíceis, mas são jogos em casa então, se ganha os dois, já muda tudo o Canobi está passando cada gol o Canobi está muito bem é, não, é difícil, Atlético Paranaense Atlético Goianiense é, Goianiense, não é o Mineiro e em casa também então, são dois jogos seguidos em casa uma oportunidade o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense fazer quatro pontos, por exemplo empatar com o Paranaense, ganhar do Goiânia enfim, já muda muito é bom começar a olhar, porque venceu o Corinthians empatou com o Criciúma fora de casa, ele começa bem ele começa bem o Campeonato é que a goleada a goleada, eu acho que a expressão perder o jogo, a gente não estaria falando ah, aí no meio desses jogos deve ter o jogo com o Inter pela Copa do Brasil que é um jogo também muito significativo e é fora de casa a primeira partida e o Juventude desclassificou o Inter da final do Campeonato isso, exato e o Juventude para a final do Campeonato essa coisa de goleada, ela pesa para um lado ela pesa para o outro também, né porque talvez seja bom levar isso do prisma do Botafogo para Libertadores não tem nenhum ponto somado vai enfrentar o Universitário em casa é o jogo para mostrar que ainda quer alguma coisa na competição tem que vencer, não tem outra conversa pudesse economizar um pouquinho desses gols aí para ganhar do Universitário agora vai jogar em casa eu acho que é o time mais fraco do grupo é, a moral melhora agora ele mexe no time, né ele mexe no time de novo ele inicia o jogo de novo com os volantes ele está revezando os volantes, né ora joga com o Tietê ora joga com o Gregory agora jogou o Marlon e o Barbosa o Danilo Barbosa fez gol também o Luiz Henrique ficou no banco jogou o Savarino, o Jefinho, o Júnior Santos e o Tiquinho, né o Eduardo entra no segundo tempo então ele está buscando, está dando oportunidade está rodando o elenco aí 5x1 como é que você não vai repetir esse time esse ataque, né que a gente estava falando muito que ele está jogando 4x2-4, né porque não tenho medo depois entrou o Eduardo sim, voltando, né então o Savarino faz um golaço desse de volta vai para o banco? é, assim, eu acho que você tem razão quanto aos volantes esse quarteto da frente ou você considera um quarteto ou vai me dizer que os dois já é fim, vai marcar e vai voltar ah, não, é 4x4-2 eu acho que é 4x2-4 que ele quer ele quer os caras atacando atacando é assim e esses dois volantes uma hora eles são mais de marcação outra hora ah, vem o Tietê aqui para ser mais de criação então acho que dependendo do adversário ele vai mudar agora você vê como são as coisas, né o Palmeiras está em 10º primeiro e o Botafogo já está em 3º pô, está só começando o campeonato, gente três pontinhos muda muda muito contabilidade ele gosta de uma resenha duas vitórias consecutivas foi para o G4 não, já foi está em 3º é isso aí então muda muito mas é que o bom de ver o Botafogo nessa situação é primeiro, para atrair um pouco a torcida porque no penúltimo jogo não foram 9 mil pessoas ver o jogo né nesse aí já foi um pouco mais de gente capaz de melhorar na sequência de voltar a ter casa cheia e espero que seja daquela forma do ano passado de 5 dias antes e não ter mais ingresso sim tomara que isso aconteça com o Botafogo porque o Botafogo tem time está se acertando quando o treinador coloca essa proposta com 4 jogadores ofensivos isso precisa de ter um pouquinho de entendimento dos jogadores porque, por exemplo o Luiz Henrique fica o fora mas jogou o Junior Santos porque um estava tirando o espaço do outro o Junior Santos vem um pouquinho para dentro ah, você também Luiz Henrique ah, você entendeu? aí um fica tirando o espaço do outro e vai precisar desse elenco vai precisar de todo mundo claro que vai precisar de todo mundo vai ter jogo que ele vai ter que abrir vai ter que botar esses caras o Jefinho para correr do lado eu digo até por uma questão de desgaste também se a gente está vendo o Flamengo que tem um elenco que tem falar que tem que descansar algumas peças o Botafogo vai ser a mesma coisa também também eu acredito que sim se não me falha a memória eu andei lendo o zagueiro o Fabrício Bruno está entre os jogadores que mais jogaram nessa temporada no futebol mundial a quantidade de jogos que teve que teve o Fabrício Bruno você tem uma ideia como se joga no futebol brasileiro porque quando ele não estava no Flamengo ele estava na seleção e jogou os dois jogos jogou os dois jogos então é assim a gente vê muita sequência de jogos mas eu gosto dessa forma impetuosa do treinador mas os caras precisam entender porque só atacar é o time do Forte Apache você já não brincou de Forte Apache não 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 eu brinquei eu brinquei adorava adorava Forte Apache por que vocês não me chamaram porque é o seguinte Forte Apache é um brequeiro você não estava no mundo quando ela nasceu já tinha celular outros games não tinha games essas coisas não dá mais o Forte Apache porque assim é time de índios os índios só atacando não entra no Forte Apache cai maior virtude ali na entrada o que acontece é o time arrumadinho o time arrumadinho do Botafogo os dois jogadores liberados vêm para fazer a composição os dois volantes o Marlon fez uma partida muito boa ontem inteligente para jogar fica difícil de tirar agora você entende por que o Botafogo não quis negociar o Marlon com o Vasco da Gama por conta da qualidade então isso tudo tem um certo tempo demanda um certo tempo para acertar e eu acho que o Arthur está no caminho essa é a filosofia dele e parece que a torcida do Botafogo e o elenco do Botafogo eles estão aceitando muito bem isso que bom né tomara que dê certo quarta-feira tem que aceitar bastante quarta-feira tem que jogar e tem que ganhar se quiser pensar em Sul-Americana primeiro para depois olhar Libertadores de volta porque não somou nenhum ponto o Botafogo vou trocar de jogo Pascoal falou ali do Fabrício Bruno daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo vamos voltar a falar de Palmeiras que joga contra o Del Valle Então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Botafogo que enfrenta o universitário na quarta-feira gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Tchau Vinegro Tchau 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 Tchau